Aí os pescadores que vêm fazer sua pescaria, deixa seu lixo para trás aí, ajuda a compartilhar aí. Lugazinho bom para você assar um frito, fazer sua muquequinha, sua fritada boa que você gosta. O pescador vem no local de pescaria e estraga o local de pesca com isso aí. Tudo descartado, tudo descartável, simples, pegar apenas uma sacola, colocar tudo e jogar fora. Localzinho bom para você assar até uma carne com a família. O pescador vem e estraga. Tem mais lixo por aí, camisa, casa marra ali, Deus me livre. Pacotinho de casa marra, isso queima até a loja de pesca. Isso é falta de responsabilidade. Garrafa pet cortada, casca de mexerico, pano, os outros vêm e trazem e deixam para trás. Sacola, tampinha, sacola de iogurte, de pão. Aí, ajuda aí a compartilhar esse vídeo aí, os pescadores que não têm a consciência. Só vem para sujar o local de pesca e deixa suas imundícias aí para trás ainda. Aí, deu uma geral no local. Tem esses matas aqui, mano, não é de pescador não. Cadê os lixos? Aí, ó. Agora sim. Posso assar um frito, uma carne. Local que o pescador suja, aí a gente vem e pesca e limpa. Aliás, de trazer nossas coisas para comer e nosso lixo, levar e jogar fora, tem que pegar o dos outros ainda. Dos pescadores, porca aí, ó. Falar para mim que é porco. Falar que é pescador não é não. É um verdadeiro espalha lixo, ó. Olha assim, ó. Localzinho, posso assar um frito, fazer uma muqueca. Aí, ó. Três sacolas de lixo, ó. Três sacolas de lixo. Vocês veem que não é mentira. Uma. Duas. Três, ó. Tudo do pescador, ó. Tudo, ó. A gente vem pescar e não tem que ficar catando o lixo dos outros ainda, ó. Ó. Agora o local está limpinho, ó lá. Onde que estava sujo, no vídeo anterior aí, ó. Sujo, agora está limpinho, ó. A área de pescaria e lazer é isso aqui, ó. A área de lazer e de pescaria. O pescador, para mim, ele é porco. Ele vem sujo. Ele pode muito bem o que ele trazer de lixo e levar embora de volta. Mas não. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Vaiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas. De pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas. De pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca. Põe na mochila e vai. Ache uma praia distante. Um horizonte que atrai. Um lugar sossegado. Presencial, só nascer. Deixa os pés molhar. Onda chegar até você. Logo o sol vai surgir. Fazendo contraste com o mar. A maré vai subir. Vai ficar bom pra pescar. Peixe, galo, sargo, pampo, parati e o marimba. Arraia, miragóia, sororoca, garoupá. Bagri, budiel, baiago, corvina, carapé.